Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a minha viagem para Joinville. Eu vou para o 34º Festival de Dança de Joinville, vou lá para fazer cursos de dança e assistir todo o festival. Eu estou indo sozinha, mas eu vou encontrar o pessoal da minha academia, porque eu faço balé na Reverence Núcleo de Dança, onde eu moro, em Caracucuíba, São Paulo, e eles vão para competir, então eu quero assistir as apresentações deles e também vou para fazer cursos. Agora eu estou aqui no aeroporto, eu estou no aeroporto de Congonhas, eu já viajei de avião antes, mas é a primeira vez que eu venho nesse aeroporto de Congonhas, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dele. Ele é pequeno, tem basicamente muita lojinha com preços super caros de coisas que a gente sempre quer. Eu já despachei minha mala, já fiz o check-in, é claro, já passei pelo embarque, agora eu estou aqui em frente do portão para pegar o avião. Meu voo está marcado para 4h15, eu ainda tenho uma hora mais ou menos. Eu vou comer alguma coisa e depois eu vou dar uma andada. E eu quero mostrar para vocês toda a viagem, é a primeira vez que eu vou para Santa Catarina e vamos ver se vocês vão gostar. Essa é a maquininha de autoatendimento e esse é o comprovante da passagem. O comprovante da passagem e aqui o comprovante da minha mala. O comprovante da passagem e aqui o comprovante da passagem. O comprovante da passagem e aqui o comprovante da passagem. E gente, acabei de chegar em Joinville, agora são 5h30, a temperatura aqui está gostosinha, está 22 graus, mas como eu estou com blusinha de lã para mim está bom. Agora eu estou aqui sozinha no ponto de ônibus porque eu não tenho dinheiro para pagar táxi, então eu vou esperar o ônibus. Eu sei que eu tenho que pegar um ônibus até uma estação com nome estranho, eu vou pôr na legenda. E depois um outro ônibus até o terminal central, que é onde fica o meu hotel. Então até mais tarde. Oi galera, tudo bem? Hoje é dia 26 do 7, é o meu segundo dia aqui no festival. Eu ontem cheguei no hotel, encontrei meus amigos da academia, a gente foi jantar, brincamos de um ano até tarde. E assim na correria não deu para eu gravar o vídeo, então hoje eu vim gravar. Eu já saí do hotel, eu fui para o centro de eventos para pegar o meu crachá. Olha só, estou devidamente com o crachá, agora eu já posso ter acesso a todo o festival e acessar os cursos. Eu saí do hotel bem cedo porque eu estava meio perdida, eu não gravei o caminho porque eu ainda estava conhecendo o lugar, eu não queria me perder. Então eu vim, agora eu estou na feira da sapatilha, está tudo fechado porque está bem cedo ainda. Mas eu estou aqui meio que para conhecer. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, embora agora não tenha muita graça. Mais tarde eu vou voltar aqui, aí eu mostro para vocês ela aberta. Aqui sim é ela fechada, super vazia. Tem várias lojas, porém estão todas fechadas e tipo, não tem ninguém mesmo. Eu acho que aqui deve ser bem legal, deve ser tipo aquele lugar que você, que te leva à loucura, né? Porque você vai querer comprar tudo e não pode nem bem dinheiro. Então agora eu ainda vou dar uma volta, ainda falta uma hora para começar o meu curso. O primeiro curso que eu vou fazer é um curso teórico para professores de, professores iniciantes, né? Curso de balé. Vamos ver como vai ser o meu dia, eu vou tentar gravar para vocês. Até mais tarde. Essa é a feira da sapatilha de manhã, super vazia. Eu acredito que mais tarde vai estar bem mais cheio. Aqui é o centro de eventos. Tem um pessoal que vai competir, que já está aqui para concentração, estão descansando. Estão descansando. Sim, sim. Aqui tem um totem, olha. Acabei de compartilhar essa foto no site do festival. Olha o que temos aqui. Estou de frente com a Bolshoi. Aqui tem essa estátua. Não sei as esculturas que o pessoal gosta de tirar foto. Dança Joinville, dança o meu coração. A vida é um palco, movimento, emoção. As flores da cidade vão dançar com você. Vem pra Joinville, nós queremos te ver. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz. Festival de emoções do meu país. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz. Festival de emoções do meu país. Or攻رفologia de forma hermosa. é sói. É, Leada é o Recai. Legenda por Sônia Ruberti